Olá amigos, que sejam bem-vindos a mais uma audiência aqui do Ronda na TV, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, me dá licença para entrar na tua casa e trazer informações aqui do norte do Espírito Santo. Que bom ter você com a gente, você de Rio Bananal, você de Soletama, você de Linhares, seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? Agora eu te faço uma pergunta, você tem filho? Eu tenho uma filha, menor de 5 anos, já foi vacinado? Você que tem acima de 65 anos, já foi vacinado? Ainda não? O que está acontecendo? Está faltando vacina nos postos de saúde de Linhares, não só em Linhares, no estado inteiro, tá? De quem é a culpa? Qual é o problema? O que está acontecendo? A campanha começou no último dia 30, no sábado filas enormes em postos de saúde aqui da cidade e de toda a região, claro, né? Filas enormes. Agora, alguns postos na segunda-feira já não tinham mais vacina. Para onde foram? Veio povo e eram poucas doses? São perguntas pertinentes e que a população quer saber. Aí nós vamos investigar. Juliana Dias tem as informações? Põe no ar. A procura pelas doses da vacina contra a gripe está sendo grande nas unidades de saúde em Linhares, só que a quantidade enviada pelas secretarias de saúde do estado ao município não foi suficiente para atender as pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Muitas unidades de saúde tiveram de encerrar os atendimentos ainda no sábado, dia 30 de abril, dia D da campanha nacional de imunização por falta da vacina. Todos os anos que a gente participou de campanha de influência nunca teve essa procura tão grande. Porém, esse ano, com essa onda de H1N1, todas as pessoas, os grupos prioritários estão procurando a vacina deles como é de direito deles. Fomos pegos de surpresa, porque a gente não imaginava que tanta gente ia correr atrás da sua dose de vacina agora por causa da H1N1. Diferente de algumas unidades de saúde daqui do município de Linhares, em que as doses da vacina terminaram ainda no último sábado, dia D da campanha de vacinação, este posto daqui do bairro Shell disponibilizou a vacina até às 9 horas da manhã desta segunda-feira. A partir deste horário, quem esteve aqui no posto, teve de retornar para casa sem se imunizar. Dona Fausta mesmo acabou indo embora sem receber a dose. Não teve vacina nem nesse posto, nem em nenhum posto daqui de Linhares. Está em falta em todo lugar, foi isso que a enfermeira falou aqui, que não adianta procurar, que não tem, está em falta. Já a dona Alda, irmã de Fausta, estava feliz. O motivo? Ela conseguiu se imunizar ainda no sábado. Eu estava lá em São Mateus e aproveitei logo no sábado, né? Fui a ficha 21, graças a Jeová. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, de 37 mil, 21 mil pessoas do grupo de risco já foram vacinadas. A expectativa é de que mais doses da vacina contra a gripe sejam enviadas ao município o quanto antes. Nós vamos receber a outra cota de vacina, porém, já recebemos um documento agora à tarde, que essa semana a gente não vai ter vacina ainda, é bem provável que a partir da semana que vem. Eu me preocupo, porque o problema está aí, né? A gente na idade de 68 anos tem de estar se vacinando. Então, eu acredito que as pessoas que são influentes nisso têm de se apresentar e adquirir essa vacina o quanto antes. A preocupação de Fausta é também a de outras milhares de pessoas que ainda não foram imunizadas. Se chega para eles na quinta-feira em Vitória, chega em Colatino na regional sexta-feira. Então, nós só vamos pegar as vacinas para nós na segunda-feira. Então, é bem provável que a partir de terça ou quarta-feira. A vacina contra a gripe é trivalente, o que significa que além do vírus H1N1, ela protege contra os vírus Influenza A e Influenza B. Bom, algumas pessoas nos ligaram, mandaram pelo WhatsApp também aqui. Aliás, coloco o nosso WhatsApp no ar aí, se possível. Falando o seguinte, estiveram nos postos, por exemplo, lá do Linhares 5, e a informação é o seguinte, só tem vacina a partir da semana que vem. Só tem vacina contra a gripe, contra o H1N1 a partir da semana que vem. Outros postos da cidade têm vacina, mas aí uma despadronização dos horários de atendimento. Um atende às sete e meia, outro atende às sete horas, outro atende às oito horas da manhã. E as pessoas têm ligado para cá reclamando, porque foram, por exemplo, no posto lá no aviso. Aí chegaram lá, olha, as pessoas chegam às sete horas da manhã, mas o atendimento só a partir das oito, porque tem que liberar as vacinas, tem que colocar no ambiente resfriado, enfim. Essa foi a informação que tivemos. E outra coisa também. E aí fica à mercê da situação. Eu ouvi a menina falando aqui, a especialista falando, que nós não estávamos preparados para essa situação. Como assim? Não estão preparados para essa situação se a vacina está vindo, se a vacina veio. E a campanha é de prioridade, porque a doença está no ar. Veio com força total, o estado de São Paulo antecipou a vacinação por conta de uma epidemia, dessa doença que mata, que mata. E aí o estado também se prepara para receber a vacina e não está preparado para receber essa demanda de pessoas. Eu não entendo isso. E a população tem reclamado, tem nos ligado, tem mandado para a gente pelo WhatsApp 98506060. Está na tela aí, você pode ver e acompanhar com a gente. Como é que funciona isso? De quem é a culpa? É da União? É do governo federal que manda a vacina? É do estado que não remanejou como deveria essas vacinas? Só o do município que recebeu e também não remanejou para os postos de maior incidência, ou maior fluxo de pessoas? Onde deveria estar a vacina hoje? Os bairros com maior população, Interlagos, por exemplo, com atenção maior, Linhares 5, a região Nova Esperança, São José, Shell, enfim. Aí tem que se ver o que está acontecendo, tem que analisar. A Secretaria com certeza vai estar olhando com os olhos carinhosos para essa situação, porque essa vacina é muito importante, principalmente as gestantes, principalmente crianças de 0 a 5 anos, que são as pessoas de risco 60 anos acima. E priorização, meus amigos, a gente tem que analisar como é que é esse contexto aí, porque, por exemplo, as pessoas que estão encarceradas, presas, são prioridades. Mas até que ponto? Vamos analisar com calma isso aí. Eu tenho certeza que a Secretaria Municipal de Saúde vai olhar muito, com muito carinho, para essa situação. E tomara que esse prazo, dia semana que vem, estar nos postos, possa ser reduzido com mais agilidade. Porque eu tenho filha, e tenho certeza que você que está em casa também tem, está muito preocupado. Está muito preocupado com o teu filho e com a tua filha, não é isso? Tenho certeza absoluta. Tem imagens agora, gente, de uma apreensão de drogas no sábado. A polícia militar, um trabalho excepcional, muito bem feito. Está aí as imagens da apreensão de drogas que aconteceu no sábado. Pessoas foram detidas. Essas drogas estavam no terreno baldio. E o grupo de apoio tático da Polícia Militar, Elinhares, conseguiu localizar na tarde de sábado, aproximadamente, dois quilos e meio de maconha que estavam em duas sacolas escondidas no terreno baldio, na região conhecida como Puteirão. Olha só. Essa maldição que corrói a família brasileira. Daqui a pouco eu vou falar com Oswaldo sobre isso também. O Dr. Oswaldo já está por aqui. Essa maldição chamada droga que corrói a família brasileira, que destrói famílias inteiras, tá? Porque atinge uma pessoa só, meu amigo. A pessoa passa a usar a droga, maconha, crack, êxtase, enfim, o que seja, né? Heroína, cocaína, tanta coisa que surgiu aí nos últimos anos, nas últimas décadas, que vem destruindo. Principalmente esse crack, que é uma droga avassaladora, que vem corroendo a sociedade brasileira. E principalmente o crack, né? Então, essa droga foi apreendida no terreno baldio, é isso? No terreno baldio, lá no Puteirão, na região do Puteirão lá. Que tem constantemente, a gente tem noticiado aqui, essa região tem constantemente casos envolvendo aí drogas. Repete pra mim essas drogas aí, mostra pra mim, faz favor. Vamos ver novamente, olha aí, ó. Isso aí, meu amigo, é a destruição da família brasileira. E os pais, familiares, amigos, tem que estar atento aí, porque não atinge só a pessoa não, tá? Atinge todo mundo, fica todo mundo envolvido aí. Psicologicamente, a família fica abalada, a pessoa fica destruída, e é um negócio muito ruim. Pode voltar pra mim aqui? Daqui a pouquinho eu vou voltar falando com o doutor Osvaldo sobre... Você tem carro, né? Trafega na BR-101? Então, ó, prepare seu bolso. Daqui a pouquinho você vai saber dessa notícia. O doutor Osvaldo já está aqui com a gente, que vai falar sobre o aumento do pedágio. É rapidinho, eu volto já já no segundo bloco do Ronda. Estamos de volta aqui no Ronda na TV. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço ao meu amigo Hermes, que está ouvindo a gente. Obrigado, tá vendo a gente? Perdão, tá vendo a gente? Obrigado, Hermes, pelo carinho de vocês aí no Interlagos. Também o Cimada, Cimaparma e todo o pessoal lá, também assistindo a gente. Um grande abraço pra vocês. E o Wellington, que é muito fã do programa, vigilante, o Wellington, gente finíssima da melhor qualidade. Tá sempre puxando a orelha da gente lá. Valeu, Wellington, um abraço pra você, querido. Doutor Osvaldo Ambrósio, vamos falar de um assunto meio polêmico aqui no momento, porque é o aumento de tarifa nos pedágios aqui da BR-101 e a duplicação dessa BR. Mas antes de falar, vamos ver a matéria pra saber o que que tá acontecendo e entender o caso. Pode soltar aí. Máquinas e operários já estão a postos. A primeira etapa das obras de duplicação da principal rodovia, que corta o Espírito Santo, já começou. O pontapé inicial foi dado nesta segunda-feira. O governador do estado, Paulo Artung, participou da solenidade. De acordo com a concessionária, que administra a BR-101 no Espírito Santo, os trabalhos começam em Ibirassu, João Neiva, Anchieta e Itapemirim. Também está prevista a implantação do contorno de Iconha. Na primeira etapa, nós estaremos duplicando 46 quilômetros de rodovia e aplicando o valor de 386 milhões de reais. Essas obras, a previsão, iniciamos agora e terminá-las no prazo de um ano, maio de 2017. A tão esperada duplicação da BR-101 finalmente vai sair do papel. Até 2023, o trecho de mais de 475 quilômetros, que atravessa 24 cidades capixabas e um município da Bahia, vai passar por ampliação. Até o final dos trabalhos, o investimento deve chegar a 1,8 bilhão de reais. Os trechos duplicados vão contar com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. Cada faixa implantada terá 3,6 metros de largura, espaço de segurança e acostamento de 2,5 metros. Os projetos da obra foram baseados em estudos já existentes. Para oferecer segurança, curvas muito fechadas e cruzamentos de risco serão evitados. A gente vai ter conforto, segurança na pista. A BR-101 é muito perigosa, ultrapassagem. Principalmente esse trecho aqui de Ibirassu até Serra, dá muito acidente. Então, com a estrada duplicada vai ficar melhor? Vai melhorar bastante. Se fizer, melhor para nós. Estrada perigosa? É bastante, bastante perigosa. Principalmente aonde? A BR-101 aqui em Ibirassu, em sentido de Joneiva, muito perigosa. A Eco-101 assumiu a concessão da rodovia em 2013. Até agora, 410 milhões de reais foram investidos em melhorias na estrada, O que, segundo a empresa, ajudou a reduzir em 40% o número de acidentes com morte na BR-101 no estado, em 2015. Nós já colhemos alguns números significativos na redução de acidentes E certamente com a duplicação, esses números tenderão a melhorar. Além de mais segurança para motoristas e passageiros, A duplicação da rodovia promete trazer novos investimentos para os municípios capixabas E alavancar o crescimento do estado. Tem muitas empresas de grande porte que só se instalam no estado Se ela tiver a infraestrutura que ela precisa De qualidade e para dar velocidade, para ter segurança. Então, ela vai ampliar essa capacidade do Espírito Santo De atrair novos e grandes investimentos. Estou vendo o prefeito aí de Colatina, Leonardo Deptuski, falando Apesar de a BR-101 não passar lá em Colatina, A importância do prefeito falar também sobre a situação. Hoje, a praça de pedágio varia entre 1,90 e 4,20 em todo o trecho que compreende o estado do Espírito Santo. Doutor Osvaldo, legalmente é válido esse aumento? Olha, entenda bem. Nós teremos que conhecer detidamente a respeito do processo de concessão. O grande problema é o momento em que nós vivemos hoje no país. Quando você fala em aumento, hoje você tem que saber qual é o peso, qual o impacto disso na economia. Eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, que não participam de licitação. Se não for levado em consideração o preço do pedágio. Olha, se eu não colocar hoje o preço do pedágio, se eu não colocar o aumento do combustível, eu não vou participar da licitação. Verdade. E tem uma margem de segurança, inclusive, para quem faz licitação anual. E isso inclui o pedágio. É claro que você tem aí as perdas. Nós tivemos esse ano aí a questão da inflação. Também exigir que não haja nenhum tipo de repasse é complicado. Eu não sei qual é a situação, a saúde econômica da Eco 101. Agora, que as agências reguladoras, que o governo e o Estado têm que ficar atentos, tem. Porque senão isso vai acabar com o investimento. Vai ter um efeito contrário. E se isso subir demais, quem é a empresa que vai querer se instalar no local onde o pedágio é muito caro? Cadê a duplicação? Você vai aumentar sem antes duplicar? Será que cumpriram toda a meta para o ano? É, o prazo são de cinco anos para iniciar a duplicação. A arrecadação é em torno de cinco anos e aí começaria a duplicar. Mas ela já antecipou isso, já começou a duplicar no sul do Estado e também em Ibirassu, aqui no norte do Espírito Santo. Doutor Osvaldo, como é que o senhor vê essa situação toda, analisando juridicamente, claro? 18,61% o ano passado de aumento, cerca de 70 centavos. E agora um novo reajuste. Eu acho exagerado. Eu acho que isso tem que ser conversado. Eu acho que tinha que ter uma audiência pública. Eu acho que o governo do Estado deveria sentar à mesa, deveria demonstrar o que foi feito durante todo o ano. Quais foram aí as melhorias que o motorista teve. Qual a melhoria que o Estado teve. Porque simplesmente vou aumentar. Eu acho que hoje não cabe. Não cabe você dizer simplesmente que vou aumentar, inclusive depois de um aumento de 18,61%. Pera lá, maior do que a inflação do ano passado? Do que a inflação, é justamente. Então realmente é aumento, não é repasse, não é perda. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha para a gente encerrar esse assunto aqui. O contribuinte que está insatisfeito e que transita pela BR-101, existe algum caminho jurídico que ele possa recorrer disso aí? Existe alguma coisa que ele possa fazer? Ou tem que aceitar? Não, ele pode. Hoje, com o advento dos Juizados Especiais Fazendários, ele pode inclusive pedir ao juiz que a Eco-101 apresente toda a sua planilha para saber o que foi feito, qual o seu custo e se o aumento é ou não abusivo. Pode buscar judicialmente em detalhe, não precisa nem de advogado. Basta ir ao fórum e ir lá no setor de reclamação e dizer, olha, não concordo com este aumento, eu quero que me demonstre a necessidade desse aumento e o que foi feito. Pode voltar aqui, Jardel, faz favor. Então, você que está nos vendo agora, fique atento, não concordou? Pode ir no Juizado Especial e diretamente no fórum, não é, Jardel? Diretamente no fórum, na Fazenda Pública. Ou se não, pode procurar o Dr. Oswaldo também. Procurar qualquer advogado. E mais também, questionar o próprio governo do Estado. Exatamente. E a NTT, espera aí, aumentou 18,5% ano passado, vai aumentar de novo? Por que desse aumento, cumprido todas as metas, é por conta do início da duplicação? Então, você tem que informar a população, não cabe mais você dizer, eu vou fazer. Você tem que dizer, é necessário fazer por isso, por isso, por isso, por isso. Você tem que demonstrar, o povo não aceita mais isso. Verdade. Não aceita mais isso. Está aí um processo de impeachment. Por esses motivos, por esses motivos. Dr. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Ronda. É um instante só, rapidinho. Estou de volta aqui na TV Sim, canal 16, aberto para toda a região norte do Espírito Santo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência com o Ronda na TV. Olha, mais um protesto lá em regência acontecendo. Vamos acompanhar essa matéria. Pode soltar. Os manifestantes prometem não arredar o pé do local enquanto um representante da mineradora Samarco não for ouvi-los. Apesar da barreira colocada na entrada do distrito, o trânsito não está bloqueado. Veículos passam normalmente de um lado para o outro. Os moradores se revezam no local, tentando chamar a atenção da mineradora Samarco para as reivindicações. O pedido é que cada família receba uma ajuda financeira por causa dos prejuízos causados pela chegada da lama com rejeitos de minério. A comunidade também pede que a Samarco forneça água de qualidade aos moradores. O abastecimento através de carros-pipa, que era custeado pela empresa, foi interrompido na última sexta-feira. Desde então, a água só tem chegado às torneiras dos moradores por causa de uma intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Olha, situação seríssima lá em regência, falta de água, água suja. O poder público tem que olhar com mais carinho a situação de regência e constantemente a gente vai falando sobre regência aqui. Depois daquela situação trágica de Mariana e que a lama desceu até a Foz do Rio Doce lá em regência. Vamos olhar com muito cuidado isso aí. Doutor Osvaldo, de volta. Lembra daquele menor que nós falamos ontem? Nós começamos a falar aqui, até não deu tempo para terminar a situação. Ele deu um depoimento falando por que que matou. Ele matou um rapaz no Interlagos lá, um adolescente, um homem também. E ele matou antes dos 17 anos, dos 18 anos. Situação complicada deste menor que se envolveu nesse homicídio. Solta aí o depoimento dele, por favor. Ah, é? Eu sou de menor. Aí, na minha imaginação, pensei, bicho, fio de maior esse ano. Acho que eu vou resolver esse problema logo, esse último maior e perfeito de grande cadeia. Que assim, pelo menos eu puxei asas, não puxo o CTP. Aí, fui lá e fiz. Resolver logo, né? Depois que ficar maior, ficou ruim. De maior ficou uma situação meio difícil. Aí, eu ia complicar mais e mais. Preferir resolver de menor. Tá aí o depoimento desse rapaz, felizmente, se envolveu no mundo das drogas e agora com homicídio já 17 anos. Ele disse que fez para que quando tivesse 18 não pegasse a pena máxima, homicídio simples de 6 a 20 anos. Não é isso? E, enfim, 30 anos aproximadamente seria... Qualificado. Qualificado de 12 a 30. Doutor Oswaldo, a situação aí é complicada, né? Porque ele premeditou também, como falamos ontem. Com certeza. Desde ontem que vocês falaram que ele deu um outro depoimento, dizendo que queria tratamento, queria se livrar das drogas, é preocupante. Agora, não resta dúvida de que ele é frio e calculista. Eu não sei se ele reúne condições de, em 3 anos, estar de volta ao convívio com a sociedade, tá? Porque, me parece até que seja um doente aí, quem sabe, se um menino não doente mental, um psicopata, alguém que vai trazer e vai fazer muito mal à sociedade. Porque, nós sabemos, em se tratando de menor, ele pode ficar aprendido por até 3 anos, sofrendo avaliação de 6 em 6 meses, psicológica. E se o avaliador entender que ele está apto ao convívio, ele retorna à sociedade. Agora, com esta feieza, com toda essa desenvoltura, e me parece que sem nenhum arrependimento, é complicado. O cuidado também com a família, né? Como falávamos ontem, a família desse adolescente deve estar sofrendo. Com certeza, eu acredito que uma mãe não cria alguém para isso. Verdade. Ele também falou que queria ser internado por conta da situação das drogas. Tem esse depoimento aí? Pode soltar para mim esse depoimento, por favor. Qual é o seu maior desejo hoje? Me internar numa clínica para mudar de vida e ter o prazer de fazer minha mãe feliz. Ele falou que queria ser internado, queria fazer a família feliz, queria sair desse mundo, desse submundo da droga, que é como eu falei antes, destrói a família, não só o indivíduo que está usando a droga, mas destrói todo o ambiente familiar do Dr. Osvaldo. Não tenho dúvida, né? Agora, ele vai passar por algumas avaliações psicológicas para saber se realmente ele é um dependente e se ele estava sob efeito também de entorpecente, porque se ele estivesse sob efeito de entorpecente e realmente ele for viciado, talvez ele não fique nem apreendido e vá para um tratamento, para uma clínica. É preocupante. A gente que milita já há alguns anos no criminal, nós sabemos que muitas das vezes as pessoas são obrigadas a tirar a vida do outro, do próximo, porque senão elas mesmas vão ser vitimadas. Tem que ver também se esse não é um caso, porque infelizmente existem algumas teorias que se aplicam na prática, que é a ineligibilidade de conduta diversa. Será que ele também não iria morrer se não matasse? Então, é muito complexo. Nós temos que analisar cada caso, e cada caso tem uma particularidade. Agora, não deixa de ser uma tragédia. É, vamos torcer para que isso se resolva da melhor forma possível e que realmente ele se arrependa desse crime e entenda que a sociedade não precisa desse mal, porque já existe tanta coisa ruim nesse mundo, né, Doutor Oswaldo? Muito. Pois é, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço. O Ronda volta amanhã e amanhã ele vai estar de volta. Amanhã ele vai estar de volta aos 10 Farias no comando aqui do Ronda da TV. Tchau, pessoal. Tudo de bom.